O que é o fio de malha? Talvez revistas importadas, isso até agora eu não conferi mesmo pra ver se a gente consegue alguma coisa Mas é meio complicado essas informações das receitas Por isso que eu quero vir mostrar o fio de malha, que eu vi que muitas tem dúvida, né? Que não conhecem, tá? Mostrar a infinidade de agulhas que a gente desconhece também, né? Porque a gente trabalha ou só com barbante, né? Ou trabalha só com cleia, né? Tem pessoas que fazem tudo só com cleia ou só com lani A gente fica meio bitolada ali naquela agulha número 4, né? Mas existem muitos outros números, gurias, que a gente não usa muito, mas elas existem Então eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês as agulhas, tá? Essa é uma 4,5, né? É uma mais daquela que a gente costuma usar nos nossos barbantes, tá? Uma 4,5 Essa é uma 5, que já é mais difícil da gente ver por aí, né? O pessoal não usa muito Essa aqui, douradinha, é a 5,5 E vai subindo, pessoal Daí eu tenho essa aqui Que é a dourada mais forte, 7 Ó, dá pra ver bem, né? 7, tá? E a gente tem... Essas todas que eu mostrei são de metal, tá? A gente tem agora a novidade das de plástico Essa também é 7, ó Tá, pessoal? Muito resistente, é um plástico muito forte Elas ficam a metade do preço de alumínio, né? Então, o que importa é a pontinha dela, ó E essa pontinha aqui de plástico, ela é muito boa Eu tenho até a numeração menor dela, tá? Mas eu tô mostrando as maiores pra vocês hoje Aí eu tenho a 8 Ó, eu tenho a 8 Eu tenho a 9 Opa, aqui a 9 Olha só como ela é bem grossa, ó Tá? É quase uma caneta, ó Aí eu tenho de plástico a 9 também Elas têm um diferencial, ó Aqui no branco do móvel Essa é a 10, tá? Essa é a que eu me adaptei melhor em fio de malha, tá, pessoal? Mas daí o que que acontece? Um ponto mais apertado De repente pode ser uma mais menorzinha, né? Um ponto mais frouxinho, uma maior, né? Essa aqui é uma 12, ó É a maior que eu tenho, tá, pessoal? Essa é em plástico também Mas ela é muito boa Bom, olha só a espessura Não tem como não ser resistente Dei uma mostradinha nas agulhas que a gente tem Todas a gente tem pra venda, tá, pessoal? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do fio de malha Olha que cor linda essa Eu vou abrir um aqui Pra mostrar pra vocês Pra vocês entenderem E essa... Esse fio de malha O nome dele é Tube E é da Círculo, tá, pessoal? Ó Tirar aqui o pacotinho Ó Da Círculo, certo? Vou pegar aqui a espessura Pra vocês darem uma olhadinha Vou achar o início aqui Olha como é que funciona o fio de malha Ó Eu tô abrindo ele Tá? Geralmente tem Seis, quase sete centímetros, tá? Mas quando a gente espicha ele Ele se torna um fio, né? Tá bom? Outra coisa que eu comentei Com uma das nossas amigas aqui do grupo Ela me perguntou o peso Ou a medida, né? Aqui, na verdade Ela vem por metros, ó 120 metros, tá? E a agulha que eles sugerem É de 9 a 12 Que é aquilo que eu falei pra vocês Sobre o ponto mais apertado O ponto mais soltinho, né? Por isso tem essa variação de 9 a 12, tá? Peguei aqui uma balancinha Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar Ó, tá? E eu vou pesar aqui Pra vocês entenderem Deixa eu desligar e ligar da mão aqui Que vai variar muito essa espessura desse fio Tá, pessoal? Vamos ver se eu consigo botar aqui pra vocês verem 834 gramas Certo? Vamos pesar esse aqui Esse aqui já pesou 644 Vamos pegar um outro aqui, ó Todas é o mesmo O mesmo A mesma marca da Círculo Tudo Vamos ver esse aqui Esse já foi 544, né? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Que depende da espessura do fio, né? Que vai estar dizendo essa... Esse peso, certo? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho das cores que a gente tem, tá? Ó Temos essa bordô mescladinha Temos essa azul Também mescladinha A única cor que a gente tem lisa Eu acredito que seja a preta Olha essa que graça, pessoal É toda floreadinha Olha que amor Tá? Temos esse que imita um jeans preto Conseguem perceber no vídeo? Temos esse listradinho Temos esse listradinho preto com branco E temos também o branco com preto Ó Branco com preto Temos esse branco com preto E um prata Esse veio único Esse aqui só temos esse, tá? Temos este verde Não sei se aparece no vídeo Mas ele tem uns detalhezinhos em preto também, ó Temos esse cinza Esse mescladinho verdinho Temos esse azul O detalhezinho parece um poazinho, ó É um azul marinho, tá? Temos esse outro azul marinho aqui, ó Um pouquinho mescladinho E um pouquinho liso Junto, tá? O mesmo fiozinho E temos o preto Ó Que é o liso Ó Aqui até tem um furinho, ó Olha só esse aqui, ó Esse é bem menorzinho o fio, ó Tá vendo, pessoal? Ó Deve ter uns dois centímetros Vamos ver o peso aqui desse Esse pesa 605 gramas O fiozinho dele é bem mais fininho do que esse outro aqui Certo? Então Eu vou mostrar um pouquinho aqui rapidinho pra vocês Como é que funciona pra gente trabalhar com ele, tá? Ó É a mesma coisa de um crochê, tá? Qual é o diferencial? Ó Esse por ser mais grosso Eu posso estar usando até a 12, ó Tá? Qual é o diferencial dele, pessoal? A gente não pode pegar a agulha dessa forma aqui Quer dizer, poder pode Mas a gente que trabalha muito, né? Com crochê e artesanato A gente acaba arranjando problema no cotovelo No ombro Ou até mesmo no punho, né? Então, aqui A gente pega a agulha assim Tá? Ó Assim é como se fosse uma caneta Que a gente faz o nosso crochê mais leve lá, né? Cleia, Anne Até o barbante dá pra fazer, né? O fio de malha a gente pega assim, tá? Então, ó Vou só fazer um pedacinho aqui pra vocês verem Que interessante que é, ó É uma delícia fazer porque é muito levezinho, assim O trabalho rende, ó Eu pus aqui quatro correntinhas Olha que interessante que fica, pessoal Isso pra tapete é um rapidinho, né? Eu fiz um tapete enorme pra frente da minha pia Quis vim aqui mostrar Olha como é que vai ficando, gurias Muito rápido, muito legal, tá? Então, eu não me lembro quem daqui do grupo falou Que, ah, mas rende pouco, né? Rende pouco, gurias Se a gente for fazer Que nem a gente nem consegue Se a gente for fazer com uma agulha muito menor Vocês viram que eu falei que eu gosto da agulha preta, né? Que é a número 10 No momento que eu peguei e senti que o meu pulso forçou Eu não posso fazer com a 10 Eu tenho que fazer esse aqui, ó Que tem seis centímetros Com a 12, tá? Quando vocês forem comprar aqui Se me autorizarem, né? Vocês escolhem a cor Eu abro e a gente olha a espessura Pra ver qual é a agulha Vai ficar mais bacana pra você, tá? Por exemplo, quem comprasse esse aqui Essa agulha 12 seria perfeita A 10 ia conseguir fazer Mas já ia se judiar, né? Já ia doer punho e tudo mais Tá bom? Então, aqui dá pra fazer cachepô Dá pra fazer tapete Dá pra fazer tapete de itear Não sei se vocês conhecem Que é bem... O pessoal vende na rua aqueles conjuntinhos de tapete, né? Só que daí é uma malha reciclada, né? Não é uma malha nova Ó, vou concluir aqui só pra nós ter ideia do... Da delícia que é de fazer E quanto isso rende Olha só Quando eu digo rende, não é rende no fio É rende no trabalho Olha isso, pessoal Eu tô aqui há dois minutos conversando com vocês Olha o tanto que já tem Do fio Vou mostrar aqui pertinho Olha que interessante, pessoal Muito legal, né? Tem uma outra maneira também De trabalhar com o fio Deixa eu ver se eu tenho alguma de minha mão aqui pra mostrar pra vocês Ah, eu tenho um barbante ali Vou mostrar pra vocês Que também dá pra fazer que rende mais ainda Peraí que eu vou pegar aqui Ó, um barbante número seis, certo? Então, o que que dá pra fazer também? Aqui, então Vou pegar Acho que dá pra ser essa aqui só pra nós ver A quatro e meio, tá, pessoal? O que que dá pra fazer? Dá pra fazer aqui O seguinte A gente faz Quatro correntinhas, tá? Vamos colocar ali dentro E daí, a gente começa A colocar esse fio Aqui por dentro Deixa eu mostrar pra vocês Pontinho alto Eu vou começar Que eu subo duas correntinhas Pelo tamanho do meu fio Uma, duas correntinhas Eu vou pegar ela Ou com o pauzinho alto Ó Tá? Ou com o baixo Tanto faz Nós vamos fazendo a volta E vamos prendendo esse fiozinho aqui O nosso fiozinho de malha Junto no nosso crochê Ó, tá? Pode ser o ponto baixo Que eu acho que vai ficar menos De enrolando aqui pra nós ver Que parece que é melhor Ó Então, eu vou indo E vou fazendo o meu círculo Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão entender Ó Tá? Eu tô fazendo o meu círculo aqui E já tô prendendo o meu fio Vou puxar um pouquinho Que eu quero ele mais aqui na pontinha Ó Tá? Eu vou virando ele Até chegar aqui Esse meu fiozinho pra baixo E vou enrolando ele aqui Até eu chegar nele mesmo ali Peraí Ó Lá dentro do buraquinho E aqui fora Agora eu já vou emendar aqui E já sigo pegando Olha que bacana, ó Então, a minha base vai ser a parte de cima do fiozinho Tá? Acho que aqui é melhor Então, agora eu vou aqui em cima, ó Já fiz o meu redondinho lá do meio Vou aqui em cima, ó O que que acontece aqui? Se você não trabalhar o fio de malha E trabalhar assim O seu fio de malha vai render aqueles 120 metros que a gente olhou Que ele tem, ó Certo? Ó Então, aqui a gente pode fazer Se a gente for fazer um tapete retangular, por exemplo Ó Se a gente for fazer um tapete retangular A gente faz sempre a primeira carreirinha em ponto baixo, tá? Ó Daqui a pouco aqui vai aumentando a nossa volta E aqui a gente vai ter, pra ele não enrolar Vai ter que ir botando duas em cada espacinho, ó Uma Duas Quando tiver mais lá na frente Dá também pra botar uma correntinha, ó A gente vai sentindo ali na mão Vai entendendo o que que o ponto O que que o teu trabalho precisa Ó Dois e uma correntinha Eu já tô aqui, ó Ó Dois juntinhos O mesmo buraquinho E uma correntinha Dois juntinhos Ó E uma correntinha Ó Conseguiram entender? Deixa eu botar mais de pertinho aí pra vocês verem Olha que legal Mas é claro Pode estar usando um barbante Que combine, né? Ó Então, o que que vai acontecendo? A gente vai trabalhando o nosso crochê E ele vai se formando Olha que novidade legal, ó Pra vocês que não conheciam Ó Vocês entendem? Que daí o nosso crochêzinho vai aumentando Então, dá pra fazer dessas duas formas Certo? E no tear, né? No tear, aquele que a gente tem os preguinhos em cima Os preguinhos embaixo E a gente passa um fio de nylon Vai e vem Isso eu vou ensinar aqui em algum momento aqui no canal Que já me pediram também E depois a gente vem com o nosso fiozinho de malha Por cima e por baixo dos fiozinhos, né? Claro que vocês conhecem, né? Esse tipo de trabalho Esses tapechinhos são bem vendidos, né? Então, meninas Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Um beijo e até mais Um beijo e até mais